Bom dia, gente. Ótimo dia, Gisele. Bom dia, bom dia. Bom dia, Thaís. Perdão o horário aí, gente. Voltei de viagem ontem, ainda estava meio cansada. Não sei acordar só agora. Tudo bem com vocês? Tudo. Fico contigo, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Achei que você já estivesse aqui por São Paulo. Você falou que em fevereiro estaria por aqui. Eu estive aí. Eu voltei daí ontem. Estava na plataforma? Não, eu fui para a capital mesmo. Fui participar de um evento que teve aí. Aí voltei. Então, foi muito puxado. Eu acabei de voltar do Maranhão. Fiquei dez dias lá fazer a missão. Então, engatei uma coisa atrás da outra. Estou bem cansada. E hoje eu estou fazendo isso demais. Entendi. Vamos lá. Estava... Não sei se vocês acompanharam. Vocês viram também? Os dez dias do Maranhão que eu estive? Ou não? Fazer a missão? Eu vi uma coisa assim. É? Legal. Estava lá pregando a palavra. Abraçando. Atendendo as pessoas voluntariamente. Estava fazendo a obra ali. De alguma forma, manifestando a obra de Jesus. E foi maravilhoso. Foram dez dias bem especiais. A gente tinha 540 missionários. Gente do Brasil inteiro. Dormindo no chão. Tomando banho rápido. De caneca. Assim, foi interessante. Você abre mão de todo o conforto que você tem. Para, de alguma maneira, se doar para o outro ali. É bem interessante a experiência. Foi legal. Então, eu saí de lá. Já voltei. Já indo para São Paulo. E ficando alguns dias ali também. Em trabalho. Então, foi bem... Um ritmo bem puxado. Hoje que eu estou desacelerando um pouco. O Claudio chegou aí. Gente, eu propus... Cadê o Claudio? Apareceu? Apareceu aí. O último transbordo que eu fiz. Eu falei. Trouxe um outro assunto. E no final, nas perguntas. Eu percebi que o pessoal começou a perguntar muito. Sobre bloqueio. Sobre desbloqueio. Bloqueio. E vi que era um interesse da turma aí também. De saber mais sobre. E aí foi onde eu marquei essas duas sessões aqui. Essas duas mentorias. Dois transbordos, né? Para falar sobre desbloqueio. E a gente aprofundar um pouco mais. E eu quero, assim, muito deixar... Que vocês fiquem à vontade. Para fazer perguntas, né? Aquela coisa que a gente já sabe. Da importância que é perguntar. E, bom. Hoje eu quero introduzir aí um pouquinho mais. Trazer provavelmente alguma novidade. Que você ainda não conhece. Sobre bloqueio. E a gente poder fazer essa troca, né? E eu deixei para o segundo momento. Eu quero fazer uma prática com vocês. Para que vocês experimentem de uma forma também diferente o desbloqueio. E avancem uma camada a mais na caminhada de vocês. Então, a minha proposta é que hoje a gente faça um caminho de conhecer mais. E no segundo encontro nós tenhamos um desbloqueio aqui na sala, né? A gente faça isso juntos. Para vocês sentirem um pouquinho mais. E continuem avançando na caminhada de vocês, né? Então, essa é a ideia. Bom, eu não sei. Vocês já fizeram algum desbloqueio coletivo, assim? Em sala? No Zoom? Vocês já participaram alguma vez ou não? Não. Eu não. Gisele, não? Alguém participou já? Eu também não. Também não. Legal. Matilde, já? Clenir? Ainda não. Quem tá fazendo muito isso é o Garufo. O que acontece? A gente tem... Existe o desbloqueio individual, o desbloqueio coletivo, né? Quando a gente vai no método IP, há um desbloqueio coletivo ali. A não ser que você saia dali, vai pra uma sala ali que a gente chama de sala de desbloqueio, onde os staffs vão te desbloquear ali individualmente. Mas se você não vai pra essa sala, você vai passar por um desbloqueio coletivo ali, de duplas, onde as pessoas vão se desbloqueando, sendo conduzido pelo Pablo ou alguém da equipe dele. Então, assim, a gente tem ganhos e perdas nos dois, né? Digamos assim. Claro que nada substitui você estar com a pessoa que tá desbloqueando sozinho. Você ter liberdade de abrir a sua história, falar sobre aquilo que te incomoda, ter tempo pra você. É uma coisa diferente de você fazer algo coletivo. Coletivo, a gente vai pegar um ponto específico, um bloqueio específico de paternidade, de necessidade de aprovação, de inferioridade, de escassez, e vai trabalhar esse bloqueio geral com a turma. Agora, nada se compara em de você também ter a abertura de falar a sua história, falar aquilo que te incomoda, se abrir, e alguém, no caso, que tá desbloqueando, te acompanhar no seu processo individual. Então, tem várias formas de fazer o desbloqueio. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Sim, é um assunto que eu gosto muito de falar, é algo que eu tenho levado pra vários lugares que eu vou, né? Através da imersão dos bloqueios emocionais. Então, pode ficar bem à vontade, tá? Pra perguntar. O que eu entendo hoje que o bloqueio é? O bloqueio eu vejo hoje como uma defesa que a gente tem, uma camada que se cria de proteção, pra que você não seja humilhado, exposto novamente, pra que você não seja ferido, pra que você não se decepcione como você foi decepcionado em alguma situação na sua vida. Então, o que a gente percebe ali? Principalmente na primeira infância, nos primeiros anos ali, os sete anos, dez anos, essa idade que ela é tão pontual, onde você tá constituindo ali o seu cognitivo, onde você tá imprimindo as memórias que está vivendo, ali é onde se fortalece a sua autoestima, ali é onde se concretiza, né? Vai se desenvolver na sua identidade. Ali é onde tá sendo formada a questão do seu tomado de decisões. Mas a gente sabe disso, já. O quanto essa idade, ela é importante, né? Na educação do filho, treinando o filho, é uma idade extremamente importante, porque é uma idade onde você vai oferecer destino, identidade pra ela. Enfim, quando acontece uma situação em que você se expõe ao ridículo, à vergonha, à humilhação, à dor, ao sofrimento, à perda, ou qualquer outra coisa que seja algo desafiador pra você lidar com aquilo, a tendência do seu organismo é bloquear, a tendência do seu organismo é fechar aquela memória pra que você não fique tendo contato com aquilo tanto mais, pra que você não se frustre, decepcione e sofra várias e várias vezes por aquela situação. Então, é o que a gente chama na psicologia, pra quem não me conhece, eu sou psicóloga e a gente estuda muito sobre isso, que é a questão do levar essa memória pro inconsciente, levar essa memória pra uma gaveta ali de forma a ela não ser aberta sempre pra evitar esse contato, esse acesso à dor, vamos chamar de acesso à dor. E esse acesso à dor, ele vem geralmente de episódios, de situações, geralmente na infância, onde você vivencia violência, você, às vezes até psicológica, você ouve coisas que te deixam mal na sua identidade, que você é burro, que você é incompetente, que você é um preguiçoso, uma preguiçosa, que você não faz nada direito, e você vai crescendo, ouvindo coisas como essas, crenças, de acordo com o ambiente que você vive. Então, tem pessoas que teve um ambiente familiar funcional, um ambiente familiar saudável, o que seria o normal, digamos assim, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente vê na maioria dos bloqueios que a gente faz, geralmente vem de lares disfuncionais. Então, se a pessoa não foi bloqueada no seu seio familiar, ela vai ser bloqueada ali na escola, ou no seu seio de amigos, ou em algum outro lugar. O fato é que pessoas bloqueiam pessoas, e a gente começa por aí. Nós não vamos ser bloqueados por objetos, nós não vamos ser bloqueados bloqueados por alguma coisa. Nós somos bloqueados por pessoas. E quem são essas pessoas? A segura de autoridade. As pessoas que têm relevância na nossa vida. Isso por quê? Se eu saio na rua aqui agora, e sou ofendido por alguém que está na rua, que eu nunca vi, não conheço, alguém que me xinga do carro, me buzina, e começa a me xingar porque eu atravessei fora da faixa, ou qualquer coisa nesse sentido, isso não vai me doer. Na hora ali, eu posso ficar mal, constrangida, com vergonha, ficar com raiva, xingar de volta, mas depois eu nem sei quem que é essa pessoa, não me lembrarei desse episódio tanto, isso não vai me interferir tanto. Agora, se alguém do meu convívio, se alguém com quem eu nutro um amor, um afeto, um respeito, alguma figura de autoridade, isso com certeza vai ter um peso diferente, que é o que acontece com os bloqueios. Geralmente são as pessoas que a gente ama ou que deveriam cuidar de nós que nos bloqueiam. As palavras são mais pesadas quando vem de alguém que nós amamos. As palavras, os gestos são mais pesados quando vem de alguém que nós nutrimos algum afeto. Então, pessoas bloqueiam pessoas. Esse é um ponto de partida importante, a gente vai ter. Outro ponto, por que bloqueiam? Geralmente, pega-se em gatilhos nossos, em situações de vulnerabilidade nossa, emocional, que de alguma maneira aquilo ressoa com o que eu penso sobre mim. Então, por exemplo, ou com algo que eu estou me esforçando para tentar ser diferente, para buscar ser diferente e a pessoa vem e fica acertando bem na minha dor. Você já teve uma sensação dessa? De você querer se transformar em algo em alguma área e a pessoa com que você convive, seu esposo, sua esposa, alguém, filho, filho, sempre está batendo naquela tecla daquilo que você está tentando mudar e aquilo dói tanto. Alguém quer falar? Parece que abriu o microfone aí. Não? Bom, então eu estou fazendo uma introdução, tá, gente? Só para a gente poder chegar no assunto mais específico. O fato é isso, né? Então, aquilo que a gente ouve de pessoas que amamos vai ter mais peso. Mas, Thaís, vem só pelo ouvir? Não, não vem só pelo ouvir. A gente sabe que tudo que entra, seja pelo olho, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, tudo que a gente alimenta, isso faz parte de nós. Por que a palavra tem tanto poder? Seja ela boa ou seja ela ruim. Porque aquilo que você se alimenta, você se torna. Isso faz parte de você. Então, por exemplo, quando eu pego um livro e leio esse livro, de alguma maneira esse livro começa a fazer parte de mim. Algo dele vai ficar, vai permanecer em mim. Então, tudo que eu me alimento, isso de alguma forma me torna quem eu sou. Faz sentido isso para você, gente? Então, o que você tem se alimentado? Que tipo de coisas você tem ouvido ou lido ou assistido e tem de alguma maneira entrado em você? É por isso que a Bíblia é tão importante que você lê, essa palavra vem, ela te penetra e ela começa a fazer parte de você. Bom, o fato é que as situações que nós passamos, seja na escola, seja em casa, eu acho que vocês já estão bem alinhados nisso, né? Estou tentando não ficar no óbvio demais, porque eu acho que vocês já estão com essa caminhada toda que a gente tem falado, tem estudado juntos. Eu imagino que muitas coisas do que eu tenho para falar sobre desbloqueio, sobre bloqueio, vocês já conhecem. Então, eu estou tentando partir para uma outra linha. mas o fato é que a gente sabe que crenças são instaladas desde a nossa primeira infância, que são, a gente começa a acreditar aquilo que as pessoas dizem sobre nós e no que nós dizemos para nós mesmos. Acontece que eu preciso investigar qual a raiz dessa crença. É uma raiz saudável ou não? O que eu tenho acreditado de mim, ó, são três pontos, o que eu tenho acreditado sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo? Quais crenças eu tenho carregado? Olha lá, a Matilde falou, as primeiras mentiras começam em casa, exatamente. Então, as primeiras mentiras são as primeiras crenças que vão se instalando e aquilo vem, a princípio, de uma forma confusa. Você ouve algo que te deixa ofendido, algo ruim, e depois você ouve, ouve, aquilo começa a falar assim, poxa, será que eu sou isso mesmo? E você começa a se questionar se realmente você é aquilo ou não. E você começa a não ter clareza da sua identidade. Bom, eu sei que as palavras doem muito, a gente sabe disso. Muitas palavras que nós ouvimos doem mais do que tapas em si. Então, a gente vai crescendo em lares institucionais ou não tendo o amor que a gente merecia, que a gente deveria receber por sermos criança, ou às vezes vamos assumindo responsabilidades e responsabilidades tão pequenos, tão precoces, que nos vão tirando a liberdade de brincar ou de fazer coisas que é de criança fazer. Muitas vezes, as pessoas falam assim, Thais, mas eu tive uma infância mais dura, tive que trabalhar muito cedo, cuidar dos meus irmãos muito cedo, e isso não me deixou trauma. Legal, cada pessoa responde de um jeito. O fato é que quando a criança, de forma abrupta, interrompe a inocência de uma criança, de brincar, de ter aquela liberdade de errar, de ser criança, de ser cuidado, para ter que já começar a cuidar dos seus, ou para ter que já ser cobrado como um adulto, isso vai ter sequela de alguma maneira. Vai ser aquela criança que vai ser o tempo todo, vai crescer, querendo fazer as coisas para agradar as pessoas, querendo sempre fazer, entregar o melhor trabalho, fazer da melhor forma, ser o mais organizado, então é bem interessante isso. Deixa eu ver o que a Martilde falou. Estou em Valinhos, então não vou acompanhar tudo, depois revejo. Estou vendo o livro A Psicologia do Reverso. Legal. Legal, Martilde. Bom, então resumindo a história, eu acho que essa questão de crença já está bem clara para a gente, o quanto isso vai gerando em nós. Mas Thais, isso é só na infância? Não é só na infância. Se a gente não tem uma identidade ativada, se você não tem a confiança de quem você é, do que você nasceu para ser, você, até mesmo na sua vida adulta, você vai deixando essas crenças entrarem e de alguma maneira fechar o seu coração. Bom, tá, o fato é, primeira coisa, nós precisamos ter nível de consciência para o desbloqueio acontecer. Nível de consciência. O que seria esse nível de consciência? Você precisa entender, saber o que está te paralisando, de onde vem esse bloqueio. Então, quando nós falamos de crenças, damos alguns exemplos, falamos da infância, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou uma psicóloga que eu não sou muito de ficar presa passado, porque eu entendo o seguinte, o passado é a biblioteca, como a gente vê. Você vai ali, você entende quem você é, você é feito de memórias, então o passado está em você hoje, não tem como negar o passado. Mas você vai ali, visita, entende, você tira perguntas e respostas ali, mas você precisa levar isso para o seu presente, para você fazer algo no presente, ressignificar no presente. Da mesma maneira, não tem como ficar muito no que vai acontecer, você nem sabe, não tem controle disso. A minha tendência sempre é trazer a pessoa para o presente, porque é no presente que você consegue resolver, é no presente que você consegue ressignificar, é no presente que você pode fazer algo a respeito daquela memória. Por quê? O bloqueio acontece, principalmente, porque naquela época ou naquela situação que você ouviu, você poderia ter se afastado, você poderia ter falado não, você poderia ter revidado, você poderia ter falado, se defendido, não, não sou isso que você está falando, ou você poderia ter, de alguma maneira, ter esbuçado alguma reação, mas que, naquela época, você não teve repertório para isso. Talvez você não tinha como se defender como hoje você tem, você não tinha como se posicionar como hoje você pode. Então, naquele não falar não, não se defender, não xingar naquela hora, falar na cara naquela hora que você poderia ter falado, não se afastar, não xingar, não bater, sei lá, por não ter feito isso, você engole aquela situação e trava dentro de você. Então, aquele não que eu deveria falar, ele vem, e a gente fala que a maioria das doenças que nós temos são somáticas, são psicossomáticas. Mais de 80% das doenças, elas são de ordem emocional. Isso são os estudos que falam, a maior parte das doenças, você vai ali, faz o exame, não tem nada, são de ordem emocional. Então, aquele não que eu não falei na hora, aquele empurrão que eu deveria dar e não dei, aquele xingamento que eu deveria ter falado, você é canalha mesmo, é isso que você fez, olha só, é isso que você está fazendo. Essa falta de reação na hora que o episódio acontece, trava em você e gera um congelamento, ou seja, o famoso bloqueio emocional. Então, isso fica instalado em você como um bloqueio, uma dureza, uma camada, ou seja, uma couraça dessa armadura que você cria para não ser ferido de volta. Agora, tem uma frase que eu gosto de dizer nas imersões, por exemplo, ou nos bloqueios emocionais individuais que eu faço, é que essa mesma armadura que você cria para não ser ferido é a mesma armadura que te impede também de ser amado. Não passa nada. Nem desafeto e nem amor. Não passa violência, mas também não passa gentileza. Entende? É uma camada que bloqueia. Simplesmente anestesia. Neutraliza tudo. Então, são pessoas geralmente com dificuldade de receber amor também. Com dificuldade de receber um abraço. Porque não tiveram isso de olhar nos olhos e falar receber um eu te amo, um afeto. Então, é uma pessoa que também não se ofende tanto com o que as pessoas dizem, fazem com ela, mas é uma pessoa que também tem dificuldade de receber amor. E nesse neutralizar, acaba-se por também criar uma pessoa mais fria ou uma pessoa com mais dores, uma pessoa, digamos que, mais amarga na vida. Até aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Eu estou, inclusive, lendo um livro que eu até indico para vocês que chama A Raiz da Rejeição. Bom, quando você lê, você vai entender que a maioria das pessoas, talvez você seja uma delas também, que tem raízes de rejeição em si e que nos faz agir, essa necessidade de aprovação, por exemplo, que você tanto tem de querer agradar com o mundo, muitas vezes vem da rejeição. Quando você lê esse livro, você vai entender um pouco mais. É da Joyce Meyer, bem interessante, tá? É um dico para vocês. Você vai entender que talvez você tenha se sentido rejeitado em algum momento da sua vida e isso gerou uma casca também, uma dureza em relação ao bloqueio. Bom, hoje é uma parte introdutória, então eu quero trazer isso como uma forma de consciência mesmo. A gente precisa ter nível de consciência para ser desbloqueado. Já vou abrir, tá, Cláudio? E o que seria esse nível de consciência? Seria começar a acessar essa dor, o que muitas vezes nós não queremos porque é aversivo, é ruim, gente, é ruim. A gente fala muito de autoconhecimento, fala muito sobre olhar para dentro, mas não é fácil. Por isso que muitas pessoas não vão para uma terapia, não vão para um desbloqueio, porque é difícil olhar para dentro. Não é tão romântico quando se fala é maravilhoso, é transformador, mas não é tão romântico, tão simples olhar para as suas mazelas, olhar para as suas sombras, olhar para aquilo que foi que te feriu, até porque o seu organismo travou aquilo ali. Tipo assim, deixa aqui quieto, larga isso de mão. Aí você fala assim, Thaís, eu preciso realmente olhar para isso? Vai chegar uma hora que a vida vai pôr a mão no seu peito e vai falar assim, Matilde, vamos olhar para isso? Ô Gisele, a mão lá no peito, assim, parou você. Você vai sentir que em algum momento trava, você não consegue avançar nas áreas da sua vida. Por quê? Porque a vida vai te cobrar isso do tipo, olha, vamos olhar para isso. Já deu, né, de ignorar a existência desse fato. Já deu, né, de esconder. Vamos olhar para isso? Você amadureceu. Antes você não conseguia olhar para isso. Hoje você consegue? E a vida vem como te dando as mãos mesmo. Eu vejo isso acontecendo, sabe? Como te dando as mãos e falando assim, você não está sozinho mais, você não é aquela criança mais, você não é aquele adolescente mais que passou por tal situação. Hoje você pode se defender, hoje você pode cuidar de você. Ainda que seus pais te deixem, ainda que seus amigos te traem, é isso que a palavra diz, você não estará sozinho. Então, você começa a se nutrir de uma força interna e esses movimentos como nós temos vivido aqui, de desbloqueio, de ativação, faz com que você se encoraje, se encoraje para olhar para dentro e encarar essas feridas. É necessário, Thaís? É necessário. Você fala assim, Thaís, eu cheguei até aqui. Se eu olhar para isso, eu consegui realizar muitas coisas, empreendi e tal, 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 fiz tanta coisa. Mas sempre vai ter aquele vazio, aquele vácuo que vai te fazer entrar em contato com uma insegurança e com medos dentro de você que você sabe que poderia ousar além, poderia avançar e romper nos seus resultados, mas não rompe. Você sabe que tem capacidade, mas de alguma maneira alguma coisa te trava. Por isso que é importante olhar. Porque cada vez que você desbloqueia e tira uma camada, mais ainda você vai vencendo os seus medos, tendo mais autoconfiança, autoestima e mais você vai experimentando novos resultados, novas ambiências, novas conexões, novas ideias. Por isso que é importante ir acessando o desbloqueio. Porque você vai rompendo camadas. Bom, o Cláudio levantou a mão. Cadê? Cláudio, pode falar. Então, está aí? Estão me ouvindo bem? Uhum. Na verdade, essa questão do bloqueio, nós imaginamos que todos aqui estamos no mesmo patamar. Todos fizemos um método de P, uns mais, outros menos, mas eu creio que nem todos conseguiram atingir ainda o nível de desbloqueio necessário para ele poder exponencializar. O que eu posso falar é para mim mesmo, minha experiência. naquele momento lá do desbloqueio do bloqueio do IP, assim como um outro cara que eu conheci aqui em Goiânia, ele ficou falando assim, cara, eu não estou entendendo nada, não estou sacando nada, não sei que bloqueio que eu tenho. E ele ficou vendido na história. E lá na hora, como o Pablo falou, deixa fluir, se entrega, e eu fiquei assim, sem pensar muito em muita coisa, eu deixei fluir assim, falei, senhor, o senhor sabe que eu tenho. Então, assim, eu preciso descobrir, eu não sei. O único bloqueio que eu identifiquei que eu tinha foi quando eu conheci o Pablo em uma das palestras antes de ir para o IP, uns três, dois meses antes, foi o bloqueio de carteira. E aí, quando eu tentei, passei a mudar o modo de pensar, de não pensar exato, mas pensar em abundância, a minha vida já mudou. Já tive resultado, micro resultado. Mas lá no IP, eu sabia que eu precisava de uma coisa mais forte, algum bloqueio mais forte que eu não identificava. Então, eu deixei assim, como se diz, fluir, deixei a mente livre e pedi a Deus, senhor, me mostra qual que é o primeiro aí que está me atrapalhando tudo, que me incomoda mais e eu não estou sabendo. E Deus me mostrou na hora um bloqueio que foi causado por uma pessoa, que é um irmão meu, e é coisa assim, de quando eu tinha dois anos de idade, três anos de idade, aí começou a vir na minha cabeça, minhas memórias, aquelas coisas. E eu, puxa vida, e aí eu fiz aquele momento ali, da ira, tive a ira, perdoei meu irmão, entendeu? E eu posso falar para vocês que houve uma mudança de vida tremenda, na minha modo, no meu modo de pensar, nas coisas que eu faço, nas coisas como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as pessoas. então, assim, quero te fazer uma pergunta, vamos direto no como, né? Você, como profissional da psicologia, já estudou bastante, o que que você tem, ou você conhece, de ferramenta que pode servir como aliado para nós, que já estamos nesse início de jornada de desbloqueio, para a gente acelerar os processos de identificação de novos bloqueios da que a gente possa se desbloquear. Eu sei que o Pablo fala, entra num novo desafio. Eu fico pensando todo dia, eu tenho que entrar num desafio novo, o que que eu vou fazer para tentar descobrir um bloqueio novo? Só que nem sempre é fácil. Ainda mais, por exemplo, como é o caso da maioria das pessoas aí do grupo, eu estou sozinho na minha família, a minha esposa, eu enxergo o bloqueio nela, eu sei que ela tem bloqueio, eu não sei como ajudar ela. Aí o Pablo sempre fala, não faz nada, só investe três vezes mais e mostra resultado. Então, no momento, o meu alvo é mostrar resultado cada vez mais para ela poder sentir que houve mudança. Eu sei que ela já está sentindo isso, mas é mais demorado. Outro dia, eu mandei um vídeo da Gisela de Mênus para ela, que a Gisela estava falando sobre necessidade de aprovação. Aí eu pedi para ela assistir, ela assistiu ali na hora, a gente começou a conversar no carro, mas deu tudo errado a maneira como eu queria mostrar para ela. E aí, é foda, né, essa situação. Para algum pouquinho. tá, olha só, o que eu vejo aqui nesse caso, gente, uma técnica que eu gosto de usar para pelo menos identificar os bloqueios e chegar numa raiz melhor é farejar os efeitos. Farejar, né, é caçar pelo efeito. O que seria esse efeito? O que você está sentindo na sua vida que está estagnado? em qual área? Profissional? Sentimental? Financeira? Qual área? Você vai pegar as áreas da sua vida primeiro, já que você quer caçar bloqueios, você quer, além de novos desafios, né, novos desafios é você enfrentar medos, é se propor fazer coisas que às vezes o seu organismo não vai querer fazer. Novos desafios, né, fumar umas doideiras e fazer o Nés é ótimo nisso. Agora, farejar efeitos é o seguinte, é consciência, é reflexão, é você olhar para a sua vida e falar assim, dentro das áreas da minha vida, qual área que eu estou insatisfeito agora? Se você pode para facilitar, sabe aquela roda da vida que é muito usada nos coach, nos processos de coach? Ela é interessante para você identificar, para te ajudar a identificar. Vocês conhecem essa roda da vida ou não? Não. O Cleaner conhece? Eu já vi. Já viu? Tá, vou pôr aqui, tem até no Google, é fácil de achar, vou procurar aqui e poder mandar para vocês. que eu não sou coach, mas essa ferramenta vai ajudar vocês a olhar para isso. Lá falam as 12 áreas da vida. O que você vai fazer? Você vai olhar para as suas 12 áreas e pega assim, faz do 0 a 10, você vai dar uma nota. Por exemplo, área financeira, como é que está de 0 a 10? Qual nota você se dá hoje? Quando você está satisfeito? Ah, Thaís, está 5. Beleza, você vai lá e coloca nota 5. A área amorosa, como é que está a sua área sentimental? Você está feliz no seu casamento? Você está feliz no seu texto? Enfim, você vai analisar cada área. Ah, Thaís, a área minha está com 7. Legal. Você vai numerar cada área de 0 a 10, de 1 a 10, se não me engano. Bom, para que você vai fazer isso? Para identificar qual área da sua vida está mais travada, onde você está mais insatisfeito. Então, uma dica, Cláudio, de acordo com a sua pergunta, estou te respondendo, para mim, é farejar efeitos, é caçar áreas da sua vida que estão estagnadas ou que você não está tendo o resultado que você gostaria de ter, que você está insatisfeito, vê que poderia ir além. Então, aí você pega e lê a roda da vida só para te ajudar a olhar as áreas da vida. Quem vai te mostrar 12 principais áreas vai te dar muitas ideias. Por exemplo, área social, como é que está? Você tem sido uma pessoa que tem feito trabalho voluntário, que tem ajudado outras pessoas, que tem doado, ofertado? Não, Thaís, não estou fazendo nada disso. Área de amizades, como é que estão as suas amizades? Thaís, eu só trabalho, volto para casa e não estou tendo nem tempo para poder ter amizades. Então, com essa roda, é uma forma de você olhar para as áreas da sua vida e identificar efeitos. Então, o efeito, ele vai te mostrar onde está travado. Você pode não saber qual o bloqueio e nem o que causou esse bloqueio, mas você vai olhar para as áreas da vida e falar assim, essa área não está legal, eu estou insatisfeito, essa área não está fluindo como poderia estar. Ali mostra que tem algum bloqueio. Então, já começa por aí. Entrou na área, vamos supor que seja a área financeira, vou falar do financeiro que eu acho que pega muita gente. Você viu lá, Thaís, realmente a minha área financeira está muito longe daquilo que eu gostaria de estar vivendo, eu vejo que ali tem bloqueio. Então, você vai entrar nessa área, aí você fecha o seu foco e foca só na área financeira. E ali você vai identificar como é que você está gerindo os seus recursos, como é que você está sendo em relação a ofertante, por exemplo, como você está lidando com o seu dinheiro, o dinheiro está no centro do seu coração e está sendo seu senhor ou não, como você está lidando com a questão das finanças quando se trata de investimento, de pessoas, se é uma pessoa que tem uma boa gestão ou não, você começa a fazer essa pergunta. Aí outra coisa, você começa a identificar seus pensamentos a respeito de dinheiro. Para que é importante identificar os pensamentos a respeito de dinheiro? Para você identificar as crenças instaladas. Então, o que você pode fazer? Um exercício, tá? De forma prática para vocês. Você pode fazer assim, ó, qual a primeira palavra ou sentimento que me vem quando eu penso em dinheiro? Pablo faz isso no método P. É bom você fazer isso sozinho também e poder ir aprofundando. O que eu penso sobre sexo, sobre casamento, sobre política? E você, a primeira palavra que te vem ou sensação vai te mostrar crenças que você tem sobre aquilo. Então, você se tornar consciente das crenças que você carrega, farejar os efeitos, identificar as áreas que não estão fluindo. Olha por isso. O que que não tá fluindo na minha vida? Anota essa pergunta pra você se fazer. Anota aí, gente. O que não está fluindo? Você quer caçar bloqueio? Uma outra forma de, além de encarar novos desafios, é se perguntar o que que não tá fluindo na minha vida? Por que você tá insatisfeito? Por que não tá legal? Por onde? Qual a área? E às vezes tem alguma área que você tá legal. Fala, não, isso aqui tá beleza. Ok? Depois disso, você vai fechando o foco. Fecha o foco e entra naquela área que você identificou. E nessa área, você começa a fazer perguntas. Quer desbloquear, gente? Quer fazer esse processo sozinho também? Faça muitas perguntas sobre aquilo. Por que que eu acho que eu não cheguei no ponto que eu quero chegar ainda nessa área? Onde foi que eu parei? Onde foi que eu deixei de agir? E você começar a fazer perguntas pra si. O que que me lembra quando eu penso nessa área? Quais pessoas... Tô jogando perguntas pra vocês. Quais pessoas eu lembro quando eu penso nessa frustração? Pra você começar a chegar na figura de autoridade. Será que tem alguma pessoa... Gente, você vai ver. São perguntas que de repente você começa a pensar assim, gente, eu não fazia ideia que era essa pessoa que estava atrelada a esse bloqueio meu. Talvez aí vêm pessoas novas que você nem imagina. A gente fala muito de pai e mãe, né? Crucifica muito pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Mas de repente vai vir uma pessoa, um colega de trabalho ou alguém que você fala assim, cara, essa pessoa tá ligada com essa frustração minha. Então você vai começar a pensar isso. De onde vem essa frustração? Por que que eu sinto que eu não tenho tido resultado dessa área? Outra pergunta pra se fazer também. O que que é ter resultado dessa área? Qual o sinal que eu vou ter de que eu estou bem sucedido nessa área? Ou seja, o que que você espera que aconteça nessa área pra que você se sinta bem e desbloqueado? Então são coisas, é uma viagem pessoal que é muito importante fazer. Eu vou contar aqui, não vou falar o nome de quem que é não, tá? Mas essa semana eu fiz um desbloqueio com uma pessoa do grupo, do nosso grupo de transbordo. Essa pessoa me procurou, né? Quis fazer um desbloqueio individual e o desbloqueio individual ele é bom porque você fala sobre você, é diferente fazer coletivo aqui, você conta a sua história, eu vou te conduzir e a gente faz desbloqueio juntos. Olha, essa pessoa teve um desbloqueio fantástico, foi tremendo, chegou a vomitar. Isso à distância, a gente fazendo isso por telefone. Então, vomitou, botou pra fora, foi tremendo, ficamos ali umas duas horas mais ou menos fazendo. mas a pessoa conseguiu elaborar aquilo. Então, às vezes, gente, também tem que entender, você quer fazer isso sozinho? Ou tá no momento às vezes de pedir ajuda? Talvez seja o momento, Cláudia, até de aprender a fazer isso. Porque, olha só, eu vou falar pra vocês sinceramente, quando eu fiz o desbloqueio no método IP, eu confesso pra vocês, gente, naquele primeiro, eu fiz três métodos IPs. Aquele, o primeiro que eu fiz, eu não consegui sentir que eu fui desbloqueado. Aquele com duas pessoas ali, eu não consegui entender bem o que era que estava rolando, era muita gente, então, eu senti falta de ter esse acompanhamento junto ali, fiquei meio perdida. Então, eu fui realmente desbloquear mesmo, assim, de sentir na segunda e na terceira vez. Então, quer dizer, cada um tem um jeito. Eu ali, eu consegui, nas atividades individuais que tiveram, aquelas visualizações individuais, eu consegui entrar, aquilo me ajudou. Mas quando era coisa de dupla, que eu tinha que falar com o outro, identificar meu bloqueio, eu não entendia bem. Não foi claro pra mim. Então, Cláudio, você ainda conseguiu ter uma iluminação ali de achar o seu bloqueio. Eu tive dificuldade. Entendeu? Então, assim, às vezes, a gente falta é ter esse amparo do lado também, pra te conduzir e chegar no bloqueio seu. Eu não sei, te ajudou, Cláudio, a resposta? Cláudio tá aí? Sim. Então, assim, tem ferramentas que a gente consegue aplicar, isso que eu tô falando pra vocês, de farejar efeitos. Se você fizer, praticar isso que eu tô falando, você vai conseguir identificar bloqueio, pode ter certeza. Uma outra forma também, se alguém tiver pergunta, pode fazer. Vou pensar aqui outra forma pra falar pra vocês. elevador. Tá bom, tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o bloqueio? Aproveitar que a gente tá nessa fase introdutória? Bom dia, Thaís. Bom dia. Sobre essa questão do bloqueio, a gente tem que mudar essa forma de pensar, essa forma de a gente aceitar, por exemplo, como que... Por exemplo, eu sei que eu tenho que mudar a forma de pensar na minha vida, como que eu começo com isso. Fala de novo. Tá falhando um pouco, vai. Ah, tá. A gente tem que mudar a forma de pensar com relação aos bloqueios, as áreas que eu tô travada na vida. Claro. Quando eu começo a pensar que agir, que só pensar e aceitar é um pequeno passo, né? Agora, agir sobre isso. Ok. Vamos lá. Entendi. Isso que você falou, o Elio, é tremendo. Forma de pensar. A gente precisa mudar a forma de pensar. Gente, uma coisa que eu entendi nesses quase três anos andando com o Pablo, eu vivi isso na pele, é o jogo, ele é mental. A maior parte das coisas que a gente precisa lidar tá na mente. E a mente vai responder pro corpo, então você vai ter aquilo, respostas. Então, o que o Elio me fez lembrar aqui? que quando você ressignifica, quando você muda a sua forma de pensar, você trabalha a sua mente, você começa a acessar um novo nível de vida, de viver diferente. Então, anota essa palavra aí, manter, manutenção, manter. Qual que é a nossa dificuldade, Cláudio, pessoal que tá me ouvindo aí? A gente até acessa um grau de acessar um desbloqueio, mas isso, como ele perguntou, a nossa dificuldade também é de manter isso, de sustentar agora essa nova forma de pensar, ou seja, esse novo significado. Então, o que eu vejo aqui? A gente precisa ter consciência do que eu penso sobre as coisas, quais são os significados que eu carrego. Isso, gente, vai ser um exercício de você parar, você vai ter que fazer isso, parar um tempo sozinho, no meio do mato, em casa sozinho, não sei onde você vai se sentir melhor, no carro, você vai precisar de parar um momento e começar a refletir sobre você, uma auto-reflexão. O que que eu penso sobre a vida? Você vai fazer perguntas pra você, quase que uma sessão de terapia com si mesmo. O que que eu penso sobre a vida? O que que eu penso sobre a minha família? O que que tá na minha mente sobre a família, sobre meus filhos, sobre a educação? O que que eu tenho pensado sobre a vida? Como é que eu tenho me sentido no meu trabalho? você começar a refletir sobre você. Isso vai te fazer identificar como você tem pensado a sua vida, como você tem pensado as coisas da sua vida, as situações, o quanto você tá satisfeito ou não. E aí você vai chegando nas áreas, que eu tava falando pra vocês, da roda da vida. Chegando nas áreas onde você fala assim, pô, parece que isso não tá muito legal. O significado são pensamentos que você tem sobre algo. Então, a primeira coisa é você aceitar os pensamentos atuais que você tem. Então, quando você faz perguntas, vai sentindo o que você pensa hoje sobre isso, você chega no significado hoje. E quanto mais sincero você for, melhor. Por quê? Não é o pensamento que você quer ter sobre, é o pensamento que você tem hoje. Você primeiro identifica seus pensamentos, identifica os seus significados atuais. o que eu penso sobre tal coisa? O que hoje eu penso sobre sexo? Talvez aí vem pra você um nojo, uma coisa assim, ah, nossa, sexo pra mim hoje nem é tão importante. Talvez aí vai vir pra você algo que tá legal, que tá bom, uma frequência bacana. Talvez aí vem pra você algo que você goste, mas a frequência não tá legal, tá insatisfeito. Você vai começar a pensar sobre várias coisas da sua vida. Isso vai te trazer significados, mas antes de gerar novos significados, aceite, acolha os significados atuais. Não atropele, não passe por cima disso. Vamos ser mais claro. Fazendo perguntas pra si, refletindo sobre você, você vai identificar coisas atuais. Ponto. Poxa, é isso que eu penso hoje. Por mais ruim que seja, ou melhor que seja, aceite a realidade hoje. É como tirar uma fotografia de como você está hoje. Beleza. Ah, acessei, aceitei. Agora eu vou olhar praquilo que não tá legal. Então, mudar a forma de pensar, como ele falou, é importantíssimo. Mas como é que eu vou mudar a forma de pensar? Primeiro, aceitando, assumindo o que eu penso hoje. Poxa, eu ainda tenho a mente escassa. Eu ainda tenho muito medo de faltar as coisas. Mesmo tendo dinheiro na conta, eu fico sempre com medo de faltar. Tenho medo do meu dinheiro acabar, de eu ficar sem nada na conta. Então, você vai identificar o que tá na sua mente hoje. Beleza. Agora eu preciso mudar a forma de pensar. Eu vou, então, agora, pegar o significado que eu identifiquei, vou imprimir o novo significado em cima. Isso não significa apagar esse daqui, mas agora eu trago uma nova memória, uma nova impressão. Eu começo a criar um novo, uma nova cena, digamos assim, em cima desse significado. Thaís, como assim? Olha só, eu lembro direitinho o dia que o Pablo falou assim, olha, tem vezes que eu uso umas idiotices na minha mente pra começar a quebrar a lógica do medo que ela tem. Por exemplo, ele contou o dia que ele tinha medo, ele tava na Suíça, se eu não me engano, foi dar um método IP, ele ficou com meio que ciúme da Carol sair sozinha, alguma coisa assim. Tinha ciúme mesmo, ele contou isso. E aí, diz ele que ele começou a ficar com aquilo na cabeça, ele tava indo pra dar um método IP e tava pensando o que ia acontecer com a Carol, esse ciúme, alguma coisa assim e tal. Isso há muitos anos atrás. E aí, diz ele que falou assim, poxa, eu não posso ir pro método IP com a mente pensando nisso, isso tá me gastando energia. Então, ele começou a pensar coisas bizarras, idiotas. Ah, se a Carol sair, ela pode virar um, se ela sair na rua, ela pode virar um balão, de repente ela voar e de repente ela parar no espaço lá no espaço sideral, sei lá. Eu não lembro exatamente qual foi o exemplo que ele deu, mas eu lembro que ele começou a trazer umas coisas idiotas. Não, se isso acontecer, vamos supor, vamos supor que você entra num avião. Se acontecer do avião cair, que é o medo que todo mundo fica ali no fundo, no coração, se esse avião dá um pânico, o que pode acontecer? E você começar a pensar coisas idiotas. sei lá, de repente vai cair chuvas de ouro no céu eu vou começar a pegar e aquilo vai virar um, um, como ele chama aquilo lá, um paraquedas de ouro, esse paraquedas eu vou poder parar e estacionar em outro planeta. Ele contou isso, tipo assim, você começar a trollar a sua mente. Então, é como se fosse assim, pegar as coisas que são muito enrijecidas, que te traz muito medo e começar a colocar situações bizarras sobre isso, para começar a baixar a pressão do medo na sua vida. Bom, mas ainda na resposta dele, mudar a forma de pensar é você começar agora, então, a imprimir, olhar para essa cena ruim, para esse significado ruim e trazer um significado legal. Mas quer saber? O meu medo é mais de faltar. E se faltar? E se eu ficar sem nada? Aí agora você pode trazer uma nova pergunta. Mas e se eu tiver tanto que eu não consegui mais, eu não consegui mais guardar numa conta só. Um exemplo, sabe? Você começa agora a mudar as perguntas, o medo vem te trazendo assim, e se faltar? E se cair? E se morrer? E se destruir? E se tudo acabar? Aí você começa a trazer perguntas novas. E se tiver tanto que eu não consigo nem gerir? Eu vou ter que ter uma equipe maior. Aí você começa a trazer. E se tudo fica diferente? E você começa, gente, a trazer e a mudar a forma enrijecida do seu pensamento. Pode parecer sim mas a gente não faz o simples. Talvez o seu caminho seja fazer o simples bem feito. Se você faz isso que eu já estou falando para você aqui, a gente não para, gente. Nós não paramos. O mundo está corrido já demais. Nós não paramos para pensar sobre nós. Se você é uma pessoa que faz terapia, você ainda tem esse tempo para pensar sobre você. Agora, se você nem terapia faz, é raro, às vezes, que você para para pensar sobre você. Então, eu acho que para esse primeiro momento, essa introdução, se alguém tiver alguma outra pergunta, pode fazer. Eu espero que esteja clarificando para vocês alguma coisa, tá? A ideia hoje é poder puxar uma ponte para a gente poder no segundo momento avançar mais. Vocês têm perguntas? quando faz pergunta o negócio flui mais, hein, gente? Não? Bom, eu tenho mais uma aqui. Então, faça, meu amigo. é uma situação de toda essa caminhada no método IP. E agora, eu me deparei... Eu tenho dificuldade de encontrar o que é o meu bloqueio, qual é a ação, né? E eu me deparei agora com a situação em que eu não disse não com o pedreiro, fui fazendo as coisas, fazendo todas as coisas erradas, e eu fui agindo assim como tá tudo bem, tudo certinho, tudo top, ah, não, legal. E o pedreiro com problema em casa, eu fui tendo dó dele. Em resumo, perdi uns 20 mil reais de material e tudo e tal, mas não é o peso do dinheiro, mas o que me pesa é eu não ter falado não para querer ficar bem com ele. Uma necessidade de aprovação que, para mim, eu fiz o desbloqueio que você falou aí e eu não consegui dar essa constância, entendeu? Esse manter, manter isso daí. Qual o caminho? Sim, legal. Até vou, só voltando um pouquinho, por que é importante manter, gente? Que você até acessa, você libera a memória, você vai, ah, libera o desbloqueio, mas olha só, você, liberando, você traz uma nova, um novo significado em cima, mas a sua mente, mente, e a tendência dela é ir para aquilo que é mais confortável. você já tinha um caminho neural daquele bloqueio, daquela crença, você já tinha esse caminho instalado, formado no seu cérebro. Agora que você trouxe um novo significado, você precisa agir como alguém que já está com esse novo significado, você precisa começar agora a manter, sabe, agir como alguém livre daquele bloqueio, porque você vai criar agora um novo caminho neural para esse desbloqueio se manter. Agora tem gente que vai lá, faz uma questão, faz uma imersão de alto impacto, na hora ali vai, ressignifica, mas depois, o primeiro pensamento que já vem dela, questionando aquilo, ela já se entrega, e aí não se mantém, você não cria um novo caminho neural, porque o caminho do bloqueio já estava instalado. Então, por isso que você, vamos supor, agir como se você já acessar e tomar posse mesmo, se a gente for com uma linguagem mais espiritual, tomar posse daquele desbloqueio e agir como alguém agora mais seguro, como alguém agora mais estemido, como alguém agora que está livre. Tem gente que às vezes até faz, passa o processo, mas não mantém isso depois, volta para o lugar de medo, volta para o lugar de covardia, para o lugar de insegurança e não se mantém. Mas a pergunta do Elio foi muito interessante porque ele falou sobre a situação do pedreiro, quantas pessoas também, se você for parar pensar, quantas vezes você não faz isso também? A gente tem medo de desagradar, de dificuldade de falar não, insegurança e é uma necessidade de aprovação, como ele bem falou, já chegou no bloqueio principal, essa necessidade de aprovação, o que faz com que você não se posicione e fica ali sem se posicionar. Bom, olha só, aí você pode perguntar a ele, por exemplo, por que essa necessidade, essa dificuldade tão grande de falar não para as pessoas ainda? Porque você aceita, você levou um prejuízo de 20 mil reais, olha isso, só que você falou, não é sobre o dinheiro, é sobre a sua postura mediante a isso. O que a gente poderia fazer, o Elie, no seu caso? Tentar, né, buscar, achar cenas onde você precisou aceitar algo que você não acreditava, não gostava, não queria, mas para não desagradar alguém, alguma figura de autoridade, você aceitou, você se calou, você não foi ouvido, você preferiu deixar para evitar que algo pior acontecesse, você preferiu guardar para si, para que não piorasse a situação, e a gente pode ir rastreando para chegar em alguma cena e realizar um desbloqueio além, porque o bloqueio, gente, sempre vão ser camadas, sempre são intensidades, você rompe uma camada hoje, amanhã ou depois você vai romper uma camada mais funda e outra mais funda, e vai crescendo, é um romper direto, então, por que vem essa dificuldade de falar não, essa necessidade de aprovação, tem que ver, pode ser, pode vir, de questão de afeto próprio, pode ser talvez eu não se sentir amado o suficiente, mas aí você teria que chegar numa cena, numa situação para entender se é isso mesmo, ou poderia ser, por exemplo, esse medo de desagradar talvez vem de um seio familiar onde você precisou de aceitar muitas coisas e não tinha muita voz, você concordava demais com todo mundo e não emitia sua opinião, pode ser uma situação nessa, pode ser várias coisas, aí o que é importante? Por que eu gosto do desbloqueio individual? Porque o desbloqueio individual a gente pode ouvir, ó, Lívia, me fala sobre você, Lívia, me conta, o que está te incomodando? E aí a Lívia vai me contar, igual o ele acabou de fazer aqui, te contar sobre a situação, aí entrando nisso a gente pode dar atenção para o seu ponto específico, entrar na sua história, então aqui, numa sala onde a gente está dois, quatro, seis, oito, quase, é uma situação que você fala muito por cima, entendeu? Então assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas isso vem muito dessa questão, eu acho que ou desse não se sentir amado, ou essa, eu tive um lar onde eu não podia, eu não expressava muito bem a minha opinião, sempre me deram as coisas prontas, talvez, sabe aquela pessoa também muito protegida, não sei se é o seu caso, então, a sua história, o Lívia, me conta sobre você, na sua história, eu consigo ser mais assertiva, entendeu? De entrar e falar assim, o Lívia, foi aqui, olha o ponto, foi aqui que veio a insegurança, foi aqui que veio o medo de se posicionar, você não teve referência tal de posicionamento, do pai, do filho de autoridade, tem várias formas, mas gente, aí, é interessante pegar a história, entrar na história e vai direto ao ponto, entende? Vai direto no como, já vai direto, por que eu gosto de ir direto? Porque você vai na dor, e na dor você já libera aquilo ali, olha, o desbloqueio que eu fiz com a pessoa dentro do grupo, essa semana, foi tremendo, de verdade, e eu vi ele há anos sendo despedaçados, foi a primeira vez que eu fiz um desbloqueio online, eu não tinha feito ainda assim, online não, como é que eu falo? Ter esse tão profundo, a ponto da pessoa chegar a vomitar ali, como se a gente estivesse juntos, igual acontece nas imersões, então, quer dizer, funciona, só que é bom, às vezes, você ter tempo para dedicar na sua história, então, eu quero colocar à disposição, se alguém quiser me procurar, pastor Thaís, eu quero fazer esse individual, eu quero ter um tempo para mim, eu não quero ficar no superficial, vamos ter, e a gente marca duas horas, você vai, a gente vai entrar na sua história, eu vou te ajudar a conduzir o desbloqueio, caso contrário, eu marquei outro dia, eu acho que no dia 10, eu vou fazer de novo esse momento com vocês, entro, mas a gente vai fazer um bloqueio e faz geral, ou bloqueio de paternidade, ou bloqueio de escassez, a gente pega um bloqueio e faz geral para a turma, talvez não seja o seu bloqueio, mas eu pego um, acho que eu vou fazer uma enquete lá no grupo, e ver qual que é o bloqueio maior de vocês, então, aí eu vou fazer uma enquete, vocês falam, tá isso, meu bloqueio é mais isso, e eu pego o principal do grupo, mas, volto a falar, vai ser algo geral, será que você está no momento de querer algo geral? será que não está na hora de você falar assim, não, deixa eu fazer esse negócio aqui, individual, o teu tempo para mim, eu tenho ferramentas da psicologia que podem te ajudar, entende? E eu fiz três métodos de peso, então, eu estou te falando isso porque eu vi a diferença, se você quiser essa ajuda pontual, de pegar na mão, falar, vamos entrar no seu bloqueio, eu faço, né, depois eu vou perguntar, se a pessoa do grupo quiser falar, eu vou perguntar se ela se sente à vontade, dela dar um depoimento lá no grupo, contar como foi o desbloqueio dela, talvez até ajude vocês, mas enfim, de qualquer forma, dia 10 a gente está aqui de volta e faço um desbloqueio geral com vocês, tá bom? Fechou, gente? Acho que está tarde já, 8h40 já, beijo para vocês, sintam-se amados e até dia 10 também, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.